Estamos de volta com o nosso Caixa de Música, e sim, é o nosso último bloco. Ah, calma, não se desespere, ainda tem música boa para acontecer aqui no palco do Caixa de Música, mas quero agradecer a você que esteve comigo desde o início desse programa e vai ficar até o final, sim, para ser abençoado com as canções que a gente separou para você. Muito obrigado pelo carinho, eu já me despeço por aqui, mas agora você fica com o Danilo Sena cantando no palco do Caixa de Música. É bem capaz de cessar meu clamor Quando a razão repousar em silêncio Quando o orgulho rogar, por favor E a intolerância pedir paciência Tão improvável é crer Tudo coopera um pro bem Mas as respostas estão em quem Tudo pode mudar Tudo pode fazer Basta eu aceitar Que Deus é Deus Bem maiores que os meus São os sonhos de Deus Basta eu aceitar Que Deus é Deus Como entender os caminhos de alguém Que movimenta o universo inteiro Sabe os lugares que vou percorrer Movem montanhas por mim em segredo Tão improvável é crer Tão improvável é crer Tudo coopera pro bem Mas as respostas estão em quem Tudo pode mudar Tudo pode mudar Tudo pode fazer Basta eu aceitar Que Deus é Deus Que Deus é Deus Bem maiores que os meus São os sonhos de Deus Basta eu aceitar Basta eu aceitar Que Deus é Deus Que Deus é Deus Que Deus é Deus Que Deus é Deus É tão difícil Pai Preciso te falar Que muitas provações Vem para derrubar As vezes desanimo Eu penso em desistir E fica tudo escuro Não sei por onde ir Eu vejo quanto sou pequeno Nós somos Começo a chorar E quando não consigo ver É Jesus a me guiar Se o coração abalar E o medo vem a mim O teu amor Enfim do Me ajuda a prosseguir As lágrimas As lágrimas que escorrem Em meu rosto Tu vens enxugar A dor que sinto Em meu peito só Tu tens remédio Pra curar Senhor A escuridão A escuridão Que ser que eu sei Bem logo vai passar Contigo ao meu lado Eu sei que nem o mal Me sucederá Senhor As lágrimas que escorrem Em meu rosto Tu vens enxugar A dor que sinto Em meu peito só Tu tens remédio Pra curar Senhor A escuridão A escuridão Que ser que eu sei Bem logo vai passar Contigo ao meu lado Eu sei que nem o mal Me sucederá Sele Ou 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 Eu posso até estar aflito Mas nunca derrotado Posso até chorar Posso até sofrer Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada E o meu Deus não falha não Ele nunca falha Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada E o meu Deus não falha não Não vivo pela vista não Eu vivo pela fé então Deus proverá Deus proverá Olhe para o alto Então Vem o socorro Deus proverá Deus proverá É bem certo que Ele não nos dá aquilo que a gente pede Mas Ele nos dá aquilo que a gente precisa Aquilo que de verdade a gente necessita Então a gente precisa acreditar mais um pouco Eu posso até estar ferido Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será recompensada E o meu Deus não falha não Não vivo pela vista não Eu vivo pela fé então Deus proverá Deus proverá Olhe para o alto Então Vem o socorro Sim Deus proverá Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Mesmo cego me faz enxergar Mesmo falho me faz andar Sobre as águas Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Mesmo cego me faz enxergar Mesmo falho me faz andar Sobre as águas Deus proverá Deus proverá Nossa vida inteira é pra reconhecer nosso mestre Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Eu, Deus proverá Eu importalo Eu, Deus proverá Por o que o homem Igual não há Dono de tudo que existe Dono do meu coração Com todo o meu coração Com toda a força que há em mim Minha vida inteira é pra te conhecer Meu interior persegue o seu Te seguirei até o fim Todos os meus dias são pra ti Na minha vida só tem um Senhor Outro igual não há Dono de tudo que existe Dono do meu coração Com todo o meu coração Com toda a força que há em mim Minha vida inteira é pra te conhecer Meu interior persegue o seu Te seguirei até o fim Todos os meus dias são pra ti Te seguirei até o fim Pense bem Não se preocupe não Que Deus conhece a razão Para estarmos bem Para estarmos bem Aqueta o coração Ele compreende O que a gente O que a gente sente O que a gente sente O que a gente sente E nos dá a sua As lutas tentam nos parar Tentam até desanimar Mas sabemos de um Deus Que está por perto O que a gente sente O que a gente sente Sabe da nossa imperfeição Mas não tarda em cuidar de nós Um Deus que sabe Todo o nosso interior Sabe da nossa dor Um Deus que sabe O que temos pra falar Mas espera que possamos explicar Um Deus que sempre está Pronto a nos ouvir O que promete Ele vai cumprir Um Deus que sabe De toda a nossa imperfeição Mas quer sempre nos tornar A melhor missão As lutas tentam nos parar Tentam até desanimar Mas sabemos de um Deus Que está por perto O que entende o coração Sabe da nossa imperfeição Mas não tarda em cuidar de nós Um Deus que sabe Um Deus que sabe Todo o nosso interior Sabe da nossa dor Um Deus que sabe O que temos pra falar Mas espera que possamos explicar Ele nos entende Sempre compreende Que é o melhor pra nós Sempre nos ajuda Corrige sem desculpa Que é o melhor de nós Ele nos entende Sempre compreende Que é o melhor pra nós Sempre nos ajuda Corrige sem desculpa Que é o melhor de nós Um Deus que sabe Todo o nosso interior Sabe da nossa dor Um Deus que sabe O que temos pra falar Mas espera que possamos explicar Um Deus que sempre está Pronto a nos ouvir O que promete Ele vai cumprir Um Deus que sabe De toda a nossa imperfeição Mas quer sempre nos tornar a melhor Pessoal Mas quer sempre nos tornar a melhor Pessoal Que é o melhor pra nós Que é o melhor pra nós Que é o melhor pra nós E aí